Olá, todo mundo! É a professora Karina aqui. Como você está? Semana passada, na sexta-feira, no Friday, a professora enviou um vídeo dos Three Little Pigs, contando a história dos três porquinhos, dos Three Little Pigs. Relembrando um pouquinho essa história, o wolf está perseguindo os pigs. Cada pig constrói uma house com um material diferente. Here we have a straw house, straw, feita de palha. Here we have a wood house, feita de wood, de madeira. And here we have a house, built with bricks, tijolos. O wolf chega em cada house e blows it. Algumas houses caem e outras não caem. Então, vamos na page 44, página 44. Aqui nós vamos ver os pigs e as houses. The straw house, the wooden house and the brick house. Qual será a casa house que não cai quando o lobo ou o ovo assopra? Vamos pintar somente essa house. Vamos pintar somente a house que não cai quando o o ovo assopra. Mas não foram só vocês que fizeram a activity, não. A Amora e a Lily, como sempre, trabalharam na activity delas. Será que elas gostaram? Hey guys, I loved today's activity. It was so nice. I hope you like it too. Hello guys. Lily, você gostou da aula de hoje? Did you like today's class? I loved it. Ai, que bom que elas gostaram da activity. I hope you have enjoyed it too. Espero que vocês tenham aproveitado também. See you soon. Kisses. Bye, bye.